Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês informações sobre a atualização. Pra quem acompanha aí o Twitter do MK Mobile, viu que eles lançaram uma foto. Eu gostaria de mostrar essa foto pra vocês. Vamos lá. Saiu essa foto aí no Twitter oficial. Tudo indica que teremos personagem novo. Esse personagem aí, pra quem não conhece, é o Coringa. No primeiro momento, assim, quem olha até poderia pensar que poderia ser outro tipo de personagem. Magneto da vida, mas tem como, não existe possibilidade disso. Então, essa skin aí é aquela skin do Red Hood, pra quem não conhece. Foi uma skin lançada, se eu não me engano, no Injustice 1. E tudo indica que esse personagem vai estar dentro do jogo. É a primeira informação que nós temos sobre a atualização. Não sabemos se ele vai compor o time do Injustice, que ainda não existe. Então, possivelmente, a gente possa ter. A gente não sabe se vai vir ele e o Sub-Zero. Que até então o Sub-Zero tá naquele top 10 das listas dos personagens mais votados, né? Pra poder estar entrando dentro do jogo. E a gente não sabe se vão vir os dois, se vai vir só o Coringa. Enfim. Essa é só a primeira foto que nós temos da atualização. Com certeza vai ser o personagem pago. A gente ainda não sabe se vai ser diamante, mas é bem provável. Tá? Então, eu gostaria de saber de vocês aí. O que vocês pensam a respeito. No Twitter lá, tá embrasado. O pessoal tá botando um monte de coisa. Porque o jogo tá se resumindo a torre, pacote e personagem o tempo inteiro. Não tem mais um desafio. Não tem mais um novo modo de jogo. Coisas que poderiam vir pra dentro do jogo e infelizmente não estão vindo, né? A gente tava cogitando aí também de talvez aparecer o Shinnok. Ele também tá lá na lista. Mas pra ele aparecer, provavelmente seria mais interessante ter um evento só pra ele, né? Algo parecido. Igual tem pro Shao Kahn. Igual tem aí pro Reptile. Só que a gente, enfim, não tem essas informações ainda. Tudo que a gente tem a respeito da atualização. Que a gente também não sabe se será uma 3.7. Se eles irão pular pra uma 4.0. É essa foto aí. Então, eu peço que vocês deixem seu like. Que vocês comentem aqui nos comentários desse vídeo. Que vocês compartilhem. Ativem as notificações. Porque a gente vai estar trazendo aí esses conteúdos que estão relacionados à atualização. E a gente gostaria de deixar vocês bem atualizados quanto a isso, tá? Eu gostaria também que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito do Coringa. Se vai ser um personagem versátil. Se você acha que ele vai combinar bem. Caso exista aí um time A Injustice 2 com o Raiden. Se o Scorpion dessa hora vai virar diamante. Se ele vai ser aí melhorado, né? Igual o Ken não foi, por exemplo, quando virou lá do time do Dragão Negro. Que quando ele era ouro também era horrível. Mas depois, quando ele virou diamante, melhoraram bastante ele. Jogabilidade passiva. Então isso pode vir a acontecer aí com o Scorpion. A Injustice que tá dentro do jogo. Que ainda não compõe o time, mas tá ali disponível pra ser usado. Então, deixem aí nos comentários. O que vocês acham a respeito? Se vocês acham que o time vai ser composto por Raiden, Scorpion e Joker. Ou se vai vir também o Sub-Zero e vão ser os quatro dentro do time. Igual tem aí o time Guerra Fria com quatro personagens, né? Scarlet, Sub-Zero, Scorpion e Sonya. Então, nesse primeiro momento a gente só tem isso. Provavelmente deve sair uma gameplay dele. Porque quando eles começam a soltar fotos assim relacionadas à atualização. Vem algumas vinhetas, né? Alguns takes in, alguns teasers. Vem também logo em seguida gameplay do time. No caso, se vier a acontecer, né? Vem do personagem também. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. Nas próximas horas dentro do MK. Nessa reta final aí que tá a Torre do Feiticeiro. A Torre tá acabando. Dentro da Google Play, que é o meu caso. Tá lá que vai terminar no dia 26. Se isso acontecer, ela vai ser estendida aí por mais quase uma semana. E aí teremos 300 lutas. 340 e poucas lutas pra fazer ainda. Então, se essa atualização for bem grande mesmo. Provavelmente eles vão aí talvez estender um pouco mais a Torre. Pra gente não ficar sem nada. E se tudo indicar que ela termine no dia 26. Vai ser num domingo. Então, provavelmente a gente vai ter anúncio dentro do jogo sobre manutenção. E aí essa manutenção deve vir numa segunda ou numa terça-feira. Que é o comum do jogo atualizar. E então a gente ter esse personagem aí mais uma semana pra frente. Porque normalmente eles lançam atualização, lançam uma torre 2, 3 dias depois. E depois de na semana seguinte que eles lançam o personagem. Então vamos arredondar aí mais ou menos umas 3 semanas. Se tudo der certo, se tudo correr com cronograma. Esse personagem aí pode vir e estar dentro do jogo. E aí, o que vocês acham a respeito? Deixa aqui nos comentários. Me segue nas redes sociais. Ative as notificações aqui do vídeo. E se inscrevam no canal pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo desse aqui no MK. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Obrigado a todos aí que assistiram. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.